Se você correr... Você tá me ameaçando com essa chinela? Se você estiver pensando nisso, você está cometendo um absurdo! Pelo menos se atreve a correr, Rodrigo! Por que? Você vai me jogar essa chinela? Você esqueceu que eu sou mais rápido que você? Tu fala demais! Viu, amor? Como você é verda? Eu sou muito mais rápido que você! A minha mãe era muito mais rápido em... Viu! 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 Viu!